Roda da NB começando nessa quinta-feira maravilhosa, fim de outubro, Halloween, que você vai falar, é Halloween gente, é sempre que eu tenho uma criança, eu comprei uma fantasia de abóbora, é você que tá em chuva, abóbora de bruxa, de bruxa de abóbora, é, eu sou muito sagaz, tá todo mundo muito louco, tá todo mundo muito louco, a gente já printou, olha lá meu no Instagram de chuva, essa classificação maravilhosa, conferência leste, com Chicago e Charlotte, se você tem um filho chamado Bol, o seu filho tá na liderança da conferência leste, é isso, o que que tem, só um cara, exatamente, tem também coisa, tá bom, e o terceiro, coitado, esse figado, é, tudo bem gente, mas de três, dois deram um certo, ele bem, tá bom, e ó, o Lonz, o Bol tá liderando, e o Lamelo tá ali ó, na cola, tá na colinha gente, mas Chicago, e Chicago faz quanto tempo que eles Começam uma temporada bem assim 25 anos Quem que tá jogando 25 anos atrás? Michael Jordan Meu Deus Scottie Piepin Meu Deus Dennis Rodman É sério, pra nós que somos pessoas maduras Nós somos o que? As pessoas não idosas, somos maduras Não, nós não somos o Baby Boomer Nós somos o que? Eu sou outra geração Geração X, eu acho É X, Carol? Qual que é a nossa geração? Millennials? Geração Xuxa Pronto, é, decidiu Geração Xuxa, é isso aí A geração Y Que eu acho que fica Ó, tenta o Silvio Já foi O Guilherme Abril A geração Xuxa Nossa Geração Y Também chamada geração do millennial Geração da internet Ou millenicus Do inglês millennials É millennials É, caramba Você que é millennials E viu o Michael Jordan A gente já sabe qual é essa história Você não sabe Tem uma série que você põe Não é um aplicativo Que é vermelhinho com a letra A Que eu não vou falar Porque vai que Esse time quer fazer um público A gente E aí eu tô Exatamente Beleza, vai lá e assiste Chicago Gente, sério Eu quero o seu quarto de Chicago Essa rodada Tá tudo bem, gente? Eu peguei Chicago e Toronto Que foi o último jogo de Chicago Ah, é verdade Porque eles vão jogar Eu sabe Por isso que você printou, né? Porque tem jogo hoje Vai saber o que tem jogo deles Contra outro time que a gente vai falar New York Ah, vai ser julgando Gente, The Rosen 26 pontos Dominou o último quarto Até que enfim, né? The Rosen acho que se achou É, na verdade o Chicago tava ganhando bem Quase deu uma entregada ali pra Toronto, né? Mas o The Rosen segurou com 11 pontos no último quarto Sim E enfim E aí vamos falar sobre a tranquilidade de The Rosen Numa franquia que agora Veio pra É Como é que fala isso? Pra Acalentá-lo Não sei como Que ele tá super bem Tá ótimo Não, mas o The Rosen Eu não entendo quem achou Que o The Rosen tava acabado Ele tava em San Antônio San Antônio, vamos falar o que é verdade Ele não tava entre Oh, oh Fala direito Pode falar Pode falar Não era Não tava entre os quatro melhores Times da Conferência Oeste Quem? Quiçá Da NBA Né? Tô chateada quando eu falo assim Ué, mas é verdade Isso não quer dizer que o Popovic é ruim Que o San Antônio é uma franquia porcaria Então a gente tem que falar o que é a realidade Né? Ué É a verdade É a verdade Né? E aí agora ele vai pra um time Onde ele tá O quê? Ele tá muito bem acompanhado ali Vai Daqui Labine Vucevic Meu Deus Lonzo Ball Olha o Lonzo Caruchon Caruchon, gente Chega do banco pra arrasar Nossa senhora Porém agora vamos falar um fator importante De Chicago Fato Tem uma tabela até agora? Ok, né? Agora vai ter uma sequência Vamos lá New York Knicks E Utah Jazz em Chicago Depois em novembro Boston fora Philadelphia fora Philadelphia em casa Brooklyn em casa Dallas em casa Golden State fora Clippers fora Lakers fora Portland fora Tá bom, mas é isso E aí é isso Mas aí o que acontece Você podia não ter ganho esses jogos Que você deve ter ganho Exatamente E aí você tem que ganhar Não, não tô falando que eles vão perder Tô falando que agora Começa Eles podem dar uma mensagem Pra toda liga Mas então Mas aí eu acho que é a questão psicológica Que a gente sempre fala Tipo, como manter E a questão de grupo E de vestiário Que tem outros times aí Que não tão muito bem De vestiário Oi, Brooklyn Não tô nem vestiário Tá ok Ah, amor Tá meio confuso, não é? Tá meio confuso Tá meio confuso Que a gente precisa trocar Ô, 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 o Carliame Então, o vestiário É só o que é O problema de vestiário Até uma coisa Tá incomodando O Carliam tá nem indo lá Guilherme é um cara É um líder Que tá lá Tirando o que é durando Mas é um cara Que tava na franquia Então, tipo, tá uma confusão Todo mundo sabe Fica aquele peso Fica aquela coisa Ih, o que vai acontecer? Se você concorda comigo Coloca aqui embaixo Que vestiário Não, não tá franquia Ele tá com ele Mas eu acho que o vestiário Influencia um pouco No que tá acontecendo Mas então, é isso que eu tô falando Ele não tá indo com o vestiário Mas tá bom exatamente Sim ou não, Carolina? Não faz nada Mas falta no vestiário? Tipo, no grupo Tipo, uma pessoa sai Tudo bem que o Jaime Irving Tem vários problemas Tipo, uma pessoa da liderança dele Porque ele não quer se vacinar Mó rolê Mó não sei o que Ah, ela trabalha psicologicamente no grupo Boston e Charlotte Jogo que foi pra prorrogação A gente tá lá no começo da semana ainda É, gente Chicago É, Boston Dá uma segurada aí, né? Nessa prorrogação Primeiro jogo da temporada Duas prorrogações Agora outra prorrogação Essa você ganhou A outra você perdeu É Né? Jason Tatum 41 pontos Jalen Brown 30 pontos E a enterrada A gente vai ouvir Passa Jalen Brown E assim Não é uma enterradinha na cabeça de qualquer um É o Miles Bridges É Que vai muito alto E o Miles Bridges tem que fazer Mas ele foi rápido Ele foi muito rápido Exatamente Mas aí é que tá o mérito do Jalen Brown Porque ele viu quem era E o que ele fez Ele acelera o movimento Ahn Pra não dar Pro Miles Bridges não pegar o tempo do topo Mas é muito difícil Porque ele tava já driblando Tipo, ele Mas Quando você pega o movimento E assiste Ele acelera o movimento da enterrada Pra não tomar o topo do Miles Bridges Porque ele sabe que o Miles Bridges Pega essa bola E ele já tava meio assim Porque ele falou na entrevista Que no outro jogo Ele meio que deu uma Presepada ali Numa bola Que Não foi essa bola Mas que levou pra prorrogação E que eles acabaram perdendo Tipo Que ele poderia ter feito uma bandelinha Poderia ter feito um lance Mais Tranquilinho Ele quis enterrar E acabou enterrada Sim Contra o É Então Exatamente Exatamente Daí tipo Ele ficou meio tranquilinho Exatamente O James Brown começou muito bem O Boston Mais ou menos Mais o Charlotte Oi Vamos falar do Charlotte Fala do Charlotte O Charlotte Quatro vitórias E uma derrota A única derrota até agora Foi essa aqui Na prorrogação pro Boston E aí todo mundo fala Não É o Lamello Ball É o Gordon Hayward Nossa Terry Rosia Não está jogando ainda PJ Washington Não está jogando ainda Os dois estão machucados Então quem que apareceu Exatamente Miles Bridges Jogador da primeira semana Da conferência leste Da conferência leste Foi O Stephen Curry Mas a gente não vai falar De Golden State Warriors Nessa rodada Porque o Bruno não está aqui O Bruno não está aqui Verdade Então a gente Larga pra lá Larga pra lá E o Miles Bridges Em cinco jogos Da temporada até agora Três ele mateu Trinta pontos Tá bom Acho que é o Alboa média Já está aí Candidato a Most Improved Player Miles Bridges Nossa Já agora Na segunda Terceira semana Quem que imaginava Miles Bridges Gente tem quatro jogos Cinco jogos Tá bom Mas ele está Ele está Na confiança A confiança está lá em cima Quer falar do Knicks? Eu vou falar do Knicks Ai gente Eu estou amando Essa rodada Porque pode ser Que a gente nunca mais fale De uma rodada assim Entendeu De times que a gente Entendeu Então eu peguei Contra o Philadelphia Philadelphia New York Knicks Parei aqui Só pra dizer Que maravilhoso New York Knicks Eu e o Philadelphia Ah outro tipo Se você fala Agora sim Ah outro time Que está com problema De vestiário Isso aí Isso aí Isso aí tem um Elevante No vestiário Ali né Nossa senhora Então mas E aí Como é que faz? Como é que faz? Você tem que trocar o cara O general manager O Daryl More Que é muito habilidoso Em trocas Ele está pedindo alta Ele quer fazer o Ben Simmons Sofrer um pouquinho Também Porque o Ben Simmons Não foi É mas é assim É muito corporativo Gente Então assim Só que Ele tem que pensar Um pouquinho no time Agora Você tem que se livrar Rapidamente do Ben Simmons Porque está influenciando O lado ruim É Até vocês trazerem um cara Também que não é Porque acho que o Philadelphia Precisa de alguém Precisa De que Metapol É Já tem alguns né É mas que entre Que também dá uma segurancinha E aí E aí E aí Esse jogo New York Nix 112 a 99 Placar mentiroso Porque o Nix Dominou 20 pontos O jogo todo E vamos falar Uma coisa que você falou Boa Do Derrick Rose Que o Derrick Rose Agora está Metendo bola Virou chutador Mas fala sobre isso Sobre transição Tipo de 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 jogo O Derrick Rose Ele sempre foi conhecido Pela potência física dele Tanto que ele foi MVP O MVP mais novo Da história Derrick Rose Lá em 2011 Ele tinha 22 anos Que absurdo É Gente ele tem que 30 Ele tem 11 atrás Ele tinha 10 anos Ele tinha 22 32 Ou seja Tem assim Tranquilo Aí mais 5, 6 anos De basquete Ele machucou muito Gente Falasse 20 anos atrás Ele estaria no final de carreira É Aqui ele tem um bom basquete ainda E uma franquia Que tá Abraçou ele também Abraçou ele demais O técnico Que ele já conhece Que era o técnico Dele quando ele foi MVP Tom Thibodeau Então o técnico Usa ele a conta gotas Ou seja Não deixa ele ficar Mais do que 25 minutos Em quadra E pra ele tá ótimo Porque ele precisa Do físico ali Um pouquinho Mas Que eu queria que eu falasse Que ele Entendeu o momento da carreira E tá mudando um pouco O estilo de jogo Continua batendo pra dentro Continua fazendo O floturinho dele ali Porém um arremesso de 3 E eu vou falar Que isso Parece ser muito simples De fazer E é falar Qualquer um faz Mas não é fácil Mentalmente Pra um jogador Que tá acostumado Jogar de uma forma Mudar o jogo Pra exatamente Ajudar a equipe E também conseguir Jogar mais tempo Não são todos Que tem essa Consciência Mental E física Disso Então tipo Baita elogio E o New York Knicks E o New York Knicks Só tem a ganhar Porque agora o que? Tem o Julius Randle Que também mede bola O New York Knicks Se não fosse o joguinho Lá que eles O Furnier O Furnier O Alan O Jones O Furnier Tá resolvendo o P.O. Do Knicks E aí Já que você falou O Jones A única derrota Do New York Knicks Foi pra quem? Orlando Magic Orlando Magic O Anthony foi lá Mas o foco aqui O New York Knicks Que realmente Tá muito bem Nessa quinta-feira No dia que você Tá vendo esse vídeo Aqui tem Knicks e Chicago Bulls Tudo bem E a gente encerra Tá bom Falando É isso Eu acho que Vamos encerrar com o Lakers Porque a galera Tá um pouco em choque Com o Lakers Já mandaram mensagem aqui A gente não pode não falar do Lakers Não falar do Lakers? Porque o Lakers tá Eu peguei aqui É Eu peguei aqui a vitória deles Contra o San Antonio Mas como você muito bem falou San Antonio como que tá? Olha o San Antonio Joga bem Mas assim Fala no jogador de San Antonio É rápido Viu? Então é isso Não tem aquela Super estrela Aquela né A maior estrela do San Antonio É só o Popovic Que não entra em quadra Nossa, ainda bem E tem que falar Que o Lebron James tá fora Que ele teve uma torçãozinha E aí tão deixando dele descansar Então ele já não jogou nesse jogo Nesse do San Antonio E no de ontem Que eles perderam Contra o Clavô Mas ganhando de 26 pontos Los Angeles Lakers Quando abre 25 pontos de diferença Até antes de ontem 230 vitórias Zero derrotas Até uma Na história Mas que Ah lá Aí tem que entrar o Russell O Carmelo Anthony Pra falar Não gente Vamos pegar esse recorde E já vamos jogar fora Exato Então tudo bem perder E a prova Roma Fora de casa Fora de casa Fora de casa Tão de 26 Né E o Anthony Davis Era a dúvida Jogou Acabou com 30 pontos E 8 rebotes Ele tá vendo super bem E o Russell Westbrook Gente É triple double Ou quadro com double Porque quantas bolas Porque teve além de 20 pontos 14 rebotes 3 assistências Quantas? 10 bolas perdidas Quadro com Eu acho que Eu acho que a pessoa Tem que valorizar 10 bolas perdidas Eu também Eu acho Porque não é fácil não Tá tudo bem Mas ele vai ter um triple double Podia ter 10 bolas perdidas E tipo 8 pontos Pois é E aí O O Clarão Macilitânia Que não tinha ganhado De ninguém Até então E o Chay Gilgis Gilgis 27 pontos A gente A gente foi Para outro jogo Né Porque Né Beleza Ganhou do San Antônio Na prorrogação Sofrenil Real Real Taca penga Falei com o Guilherme Falei Esse técnico vai cair Aí o Guilherme Falei Não vai Porque é técnico campeão Guilherme É uma franquia Se cair É só no final da temporada Frank Vogel não cai durante a temporada. Oh, Lakers. Mas, oh, Luna. Até a Luna não gostou disso. Luna, real, hein? Tô achando real oficial, porque... Mas, Guilherme, não pode ficar... Coloca aqui embaixo. Você acha que o Frank Vogel cai ou não? Mas não pode ficar perdendo. Ninguém pode ficar perdendo. Não, mas não... Olha o time que eles voltaram. Não, agora, olha. Eu vou falar pra vocês a sequenciazinha de jogos do Lakers. Que é pra ganhar uma confiança. O quê? A Oklahoma já era pra ganhar. Tá, mas perdeu. Tá bom. Tá bom? Aí você tem Cleveland. Cadê? Aqui, Cleveland. Ah, ele tá aqui embaixo. Depois você tem Houston, os dois em casa. Olha lá. E o Cleveland, oh, você brinca, mas já ganhou dois jogos, tudo bem. Aí joga com o Houston de novo em casa. Aí joga com o Oklahoma de novo em casa. Aí depois vai pra Portila. Aí com o Lila... É, mas não é. O Lila não começou bem, não. Charlotte não ganha. Mas em casa. Miami em casa. Minnesota em casa. O quê? Você fala como se... Ator, campo, quadra... É... Se tivesse alguma diferença na ninguém. Os jogadores de sede mais confiantes. Isso é fato. Agora a torcida... O quê? O Westbrook? Aí não perde bola. Não perde bola. Não perde bola. Então tá. Então pronto. Então não fique preocupado, torcedor de Lakers, porque a coisa não tá boa. Não tá boa não, gente, tá? Tem que trazer o LeBron James com 37 anos que tem que resolver o rolê, cara. 37 anos, não dá mais. O cara tem que descansar, ele tem que chegar nos playoffs. É isso. Pelo amor de Deus. Vai chegar no playoffs? Vai, né? Porque não é possível. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, você viu que deu uma palma aqui, ó. Não, vai. Galera, não, vai sim, vai sim. Vai, vai, vai. Só assim vai cair, só assim vai cair o meu aqui o bagulho. Gente, vocês estão de zoeira. Vai cair, não é possível, Guilherme. Se continuar pra ele se perder, mas em umas quatro jogos seguidos ele cai. Não cai. Então tá bom, é isso. Tchau, gente. Beijo. Beijo até. Boa, gente, se inscreveu no canal. Estou muito puta com... Se inscreveu no canal, gente, pelo amor de Deus, se inscreveu no canal. Curta, compartilhe, comente, ative o sininho pra notificações. A gente tem rodado ele e veio duas vezes por semana agora, pra gente não perder. O Instagram também tá com outras, várias novidades. Então já segue o canal Chua lá no Instagram, as nossas redes sociais. E deixa aqui nos comentários várias coisas, né? Se eu tenho razão na questão... Do Kairi. Do Kairi. Nossa, no também, com essa cara, você já tá induzindo as pessoas a falar. Deixa as pessoas pensarem. Coloca aqui se você acha que o Frank Mowl cai, já falei. Coloca aí. Cai ou não cai? Tá, hoje não cai. Cai? Antes do final da temporada. Ele come o panetone ou não come o panetone? Chega no panetone? Chega no Natal como técnico ou não? Chega. No Natal ele chega. O problema é depois. Então tá bom, gente. Um beijo até segunda-feira. E força Lakers que o negócio não tá bom. Tá bom, não. Tchau.